Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Uncharted 4 remasterizado aqui no Playstation 5 na série Coleção Legado dos Ladrões, que a gente está fazendo aqui no canal e a gente parou bem no meio da ação, no vídeo anterior, estamos aqui já reunidos com a Helena vamos ver se... será que a gente consegue... não, eu estava tentando não ser visto ali, mas não era o melhor ângulo do mundo, não Ah, até deu certo aquele tiro, ele tem outro... ali do lado, a gente conseguiu pegar... o cara de um baixo ali Ah, achei aquela granada ali, que é um bug, ficou... parada no ar, né Ah, deu certo, deu certo, vem cá, vem cá, salei Ney Ah, ela... putz, ah, acabei Essa granada, infelizmente, foi muito bem jogada da parte deles Acho que essa rota aqui... claramente era melhor Ah, gostei desse começo Ainda bem que esse barulho é a Helena, então... é... Não... não, tá daí, tá daí... Não, 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 não É, vambora. Acabou, Leandro. Caraca, como é que ela foi parar ali já? Não, não, não. Tem que enxergar, né? Tá um pouquinho longe pra acertar esse tiro, né? Esse outro cara de ser mais fácil cortar o corpo inteiro, quem sabe? Ah, acho que vai ficar melhor. Mano, se eu soubesse jogar então, né? Isso. Pronto. Ok. Como eu acho que é isso? A Shoreline conseguiu uma reputação. Vamos, antes que mais deles apareçam. Bom, tá aí. Demorou, mas... Passamos. Ah, eu não sei se dá pra ir ali agora. Vamos pelo caminho mais seguro? Primeiro? Ah, o carro ali, é isso aí. Você viu alguma saída? Rio acima. Tem uma abertura perto da cachoeira. Mas, dá pra ir de carro aqui, é? Ah, olha. Ela estava certa. Moral da história é ouvir, mas é lendo. Olha só esse elevador. É enorme. É, acho que New Devon fica no topo. Então, vamos subir. Então, uma dúvida. Por que o Ray Kedlund quer o tesouro do Avery? Ele não precisa de dinheiro. Ele quer a glória, não quer ser conhecido como o cara que só é rico por causa da herança. Desistir não é uma opção pra ele. O Ray Kedlund é perfeito pra Shoreline. Ele precisa da força bruta e ela do dinheiro. Se isso, eles parecem bem das pernas. A Shoreline se envolveu em guerras civis que não renderam o esperado. A Nadine é toa a bagunça do pai. Ela deve contar com isso pra poder voltar pro jogo. Caminhozinho inóspito, né? Muito bem. Vai subindo o corre. Você poderia escrever um arco-chip incrível sobre isso? Poderia. Mas ninguém acreditaria nele. Eu também daria pra tirar fotos. Eu não trouxe a câmera. Então por que você acha que o Sam não veio logo até você, depois do Ray Kedlund tirar a área da prisão? Eu acho que ele queria juntar as pistas que o Ray Kedlund tinha sobre o Avery antes de cair fora. E ele precisava de tempo pra criar aquela história do Alcazar. Ou seja, se eu tivesse prestado atenção, que engenhoca maluca. Eu acho que o carro cabe ali, hein? Tomara que essa funcione também. Ali é onde? Esse é um audiojogo que não aponta, né? Mas ali era, no caso, aqui. Pronto. Eu nem me lembro se eles vão ter que escalar ou consertar os dois. Ah, mas ali o carro resolve, né? Vambora. Vamos agora, o carro tá preso aqui, né? Putz. Vamos ver o que tem pra cá. Nada? Doideira, né? Ah, isso aqui depois vai, de alguma forma, desabar. Cara, aquele carro vai precisar sair dali, sim. Não vai conseguir usar o guincho daqui, né? Ah, saiu. Saiu, mais ou menos, né? Mas saiu. Vamos, desculpa. Vamos, desculpa. Vamos, desculpa. A roda de galo já parou. Ah, tá. Ah, no outro lado, então. E deve ter que estacionar ali um pouquinho melhor. Caramba, não precisa dessa dica não, isso aqui vai ser isso mesmo, eu acho. Ah, nossa, não quero entrar no carro, eu queria pegar o guincho ali só. É que é o mesmo botão. Ah, que prestativa. Ei Ney, não sai do caminho. Agora vai dar para escalar. Acho que agora dá para subir. Ah. Valeu. Ah, temos caixas também. Temos outras rotas para lá. Não. Aqui ele não vai, né? Ok. Consegue passar na porta, né? Não, né? É, bem no limite do tamanho ali. Ah, é que... Estou pensando um monte de negócio aqui do lado. Até agora não, vou subir mais. Preciso de um elevador para voar o elevador. Ah, é ali, né? Isso. Você conseguiu. Você tinha dúvidas? Ah, espera aí, eu vou parar a roda. Ok, pronto. Ha, essa é minha garota. Eu vou soltar o guincho agora. Ok. Ah, não dá para precisar mais. Vou trazer o carro até o elevador. É uma boa. Eu acho que é bem legal como a Helena é útil aqui Deu certo Uma cordinha dessa, aguentando o peso do carro Tá, sobrou a granada só Tá, dá pra atacar ali? Não, não chega Hum, tem gente atrás também, não vi Uh, zero chance Ah, quase tudo Ué, cadê? Era isso, tá Eu não devia ter parado pra recarregar, mas Ah, vai embora, vai embora Ah, vai embora, vai embora Gás, né? Hum, pouco Pouco Ah, sem a decisão Ah, vamos ver o chacarã ali, ah Ali também Ali também Ah, querendo de volta pro elevador Do elevador Ah, nossa Cascarrei tudo Ah, tá ali Um tiro de... ele pegava ali Tá, ainda bem que deu checkpoint, então tá tudo bem Ah, velho Tá rolando Ah, ali Ah, é bem em cima aqui, ah Nem faz muito sentido O cara tá ali Mas agora o fato é que a gente sabe que ele tá ali, né? Então... isso Agora não sei, cadê? Ah, tá aqui Ah, tá aqui Será que vale a pena ir pra cá? Nossa A finta que o cara deu, né? Ah, não vai dar Ah, não vai dar É... se poder assim vai ser chato Se ao menos desce pra ir acertando outros dali né, mas não dá Tá aí daqui, meu irmão O Sniper já foi 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 E aí vamos vamos você dirige tem certeza você tá indo bem depois de tudo preciso descansar Então tava pensando toda essa engenharia e arquitetura não são baratas você acha que sobrou algum tesouro a gente tava pensando nisso Leal que tipo acabaram de matar várias pessoas e ficam de conversinha depois um dia normal na vida do casal Vamos pra cá né, terreno meio ferrado né Segura isso Ah isso, eu voltei a controlar Estamos chegando Você não lembrou de trazer outra muda de roupas né Lembrei Que bom Estão no avião Ah, daria pra subir A pé ali ou por aí pra esse portão Não sei muito bem A gente já tá falando mas acho que dá pra subir aqui né Oh não Não, não dá, não É ali também não Ah não vou Não dá uma corrida Ó Não dá life É ali Tadam! Ah, vamos nós. Ah, não abre. Não adianta, tá trancado. Ok, eu vou tentar o outro. Ah, deve dar pra... Isso aí. Não, fez falta nenhuma isso. Parece que aqui tá limpo. Mandou bem. Beleza. Ah, dá pra pegar a velocidade daqui, ó. Olha isso. Se segura! Conseguimos! Ah, parece surpresa. Talvez um pouco. Nossa, surpresa pra essa batida aí. Nossa, um defeitão gráfico ali. Subimos! Pode dar um bug na Sombra, né? Será que é tesourinho ali? Ah, quem será que vivia aqui? Provavelmente um inspetor do elevador. Um inspetor do elevador? Hum. Acho que esses caras sabiam que alguma coisa ia acontecer. Ali, ó. Outra embarcação cheia de caixotes não marcados e subiu o rio vindo do porto. Só que essa também trazia um grupo de soldados armados. Embora agitado, comecei a inspecionar a integridade dos caixotes. Até que uma voz austera me ordenou parar. Indignei-me por ser ordenado como um relis capanga, mas quando me virei, me vi fitando os olhos do fundador Tio. Foi a primeira vez que vi um dos fundadores em carne e osso. Minha garganta secou e as palavras me fugiram, pois sabia que devia escolhê-las com cuidado. Expliquei-lhe que só queria examinar o conteúdo para saber seu peso. Mas ele me disse com firmeza que isso era desnecessário. Fiquei aliviado quando ele desviou sua atenção para outro lugar. Verdade seja dita, consegui ver o interior dos caixotes antes que o fundador Tio me impedisse. Cutelos, pistolas e pólvora. Considerando o número de caixotes, diria que é o bastante para prover um exército. Não falei sobre isso com Eleanor. Ela está preocupada o bastante com o desaparecimento do seu irmão Jack. Mas meus amigos devem ficar sabendo. Libertália foi fundada em ideais que variam ser defendidos, mesmo contra os próprios fundadores se fosse preciso. Assim que colocar Eleanor e a pequena Abigail em segurança, devo ir até a cidade para informar os outros até lá. Mantenho a cabeça baixa e os olhos bem abertos. Devo esse trabalho para pegar um papelzinho. Ah, e um tesouro. Então valeu a pena. Com o tesourinho, tudo está perdoado. Mas onde é que a gente veio? Daqui. Chega aí, Eleanor. Vamos lá, fazer mais reparos, então. Ah, chequeia dá para ele. Não, não segura ali. Ah, ali também não. Ah, tem tão pouca munição ali que... Nossa, mas não... Não segurou ali porque eu não qui, né? Nossa, mas não... Não segurou ali porque eu não qui, né? Ah, eu tinha um brilhinho de nada ali. Ei, dá uma ajudinha aqui. Droga! Eu seguro. Vai pegar o carro. Que negócio pesado. Ok, é tudo ou nada. Três por três. Essa mecânica de pirata é demais. Tem uma conversinha opcional aqui, não vai? Olha, parece um cartão postal. É, Libertália. Venha apreciar a bela paisagem e participe de tiroteios mortais. Afinal, por que você mudou de ideia? Hã? Você disse que quase não voltou. Bom, eu não podia ir embora porque você estava em apuros. E sabe, tem o lance dos votos de casamento. na saúde e na doença. É. Na saúde e na doença. aqui. Aqui. Me ajuda aqui. Outra portinha de 10 toneladas. Olha, mesmo que você pense que está me protegendo, você não tem o direito de me transformar assim. Não importa o que seja, você deveria vir até mim, para a gente resolver o problema. Juntos. Em equipe. Eu sei. Eu sei mesmo, só que... Eu, eu, eu... Quer saber? A gente precisa focar. Vamos deixar isso para depois. Vai conseguir entrar no carro desse ângulo aí? Próxima parada, New Devil. Ah, o momentinho contemplativo e zen. Como falei, nem parece que o casal acabou de matar meio exército ali. E aí 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 Deixei curtindo a musiquinha, mas é... Não sei muito bem que emoção eles gostariam de passar ali Quando a matança é tão recente. Ei, Helena, Nate. Estamos aqui, Sully. Onde você está? Ainda estou voando. Vi vários veículos da shoreline indo para o norte. Vamos ver eles em breve. Vocês dois estão bem? Alguns obstáculos, mas até agora tudo bem. Beleza, então. Mantenha o contato, ok? A ausência de notícias nunca é coisa boa. Vamos tentar. Câmbio e desligo. Não é... Ali não, né? Deve ser para cá. Ok. Deve ser do outro lado da ponte. Segura, Fih. Ah, Nate. Estou por aí. Estou por aí. Estou por aí. Dá a volta. A gente está indo para a cachoeira. Não dá. A correnteza é muito forte. Ah, seu pai. Nate, Nate. Ali. Podemos escalar aquelas pedras. Beleza. Ah, tem um gancho ali. Ah, tem um gancho ali. Ah. Ah, não pegou nada. Vai lá, vai lá, vai lá. Te peguei. Bom, o carro já era. É. Vamos. Não estava tentando te proteger. É que, é que eu prometi que não faria mais isso na vida. Nós prometemos. É, mas eu não cumpri. E não te contei porque eu tinha medo. Medo de quê? Perder você. Acho que eu estava... Me protegendo. Sabe? Temos muito pela frente ainda. É. Vamos em frente. É. Por aqui. O casal pode se gabar que tirou férias numa ilha bonita, né? Quanto a gente não pagaria caro pra ir num lugar desses? É. Uma boa. Agora, como é que a gente sobe ali? Ah. Boa pergunta. Até ali não é. Quem sabe a gente não volta aqui por umas férias, hein? Ah, ele é do lado. Não. Ah, tá. Não era o... Pulou um gigante. Embora você tenha sido meio seletivo, porque... A gente já acertou pulo assim no jogo, né? Ah, foi mais a questão do... Ângulo. Ah, curtindo a solidão? Hum, hum. Outra cartinha... A meia-noite, eu disse adeus a Eleanor e a pequena Abigail. Elas se juntaram aos outros fugitivos a bordo do Swift Shore, rumo a mares mais calmos. Rezo pra poder me juntar a elas em breve. Os fundadores tomaram tudo de mim, de todos nós. O pouco de ouro que usei como contribuição já se foi ou está atrás das muralhas de New Devon. É o que veremos cedo ou tarde. Ao alvorecer, avançaremos pra tomar de volta o que é nosso por direito. Eles não nos impediram quando chegamos ao tesouro e não nos impedirão agora. Minha cara a Eleanor, minha doce Abigail, se acaso eu perecer aqui, se acaso eu falhar com vocês, saiba que eu apenas lhes desejei felicidade e prosperidade. Talvez vocês ainda tenham uma chance. Então, vimos o começo e o final da historinha desse camarada. Crespo. Bom, jogando pelas roupas, eram colons. Talvez tenham brigado. Não, eu acho que não. Olha como estão dispostos. Ah, você está certa. Estão empilhados ou foram jogados contra a parede. Já estavam mortos quando foram trazidos pra cá. É uma vala comum, né? Olá? Quem é esse? Bom, olha a placa. Traidor. É um dos rebeldes. Que forma horrível de morrer. Tem mais um aqui. São traidor também, né? Desculpa cara, com todo respeito. Bom, estamos subindo na vida. Um monte de piratas. Nossa. Isso é diabólico. Um monte de piratas. Até mesmo pra piratas. Um monte de piratas. Um monte de piratas. Um monte de piratas. Uma boa transição do capítulo também. Um monte de piratas. 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 É um bom poe... Vamos... Você tá bem? Tô. Bem-vindo à vizinhança do Avery. É, um lugar bonito. Se você não ligar pros problemas de estrutura e de hidráulica... É, tem mesmo os problemas de drenagem. Ótima oportunidade de reforma. Tá, então. Então, parece que alguém explodiu aquela represa e inundou o lugar todo. Eu tinha esquecido. Você é boa nisso. Então, qual dessas você acha que é do Avery? Aposto naquela ali. A única ainda intacta. Ah. Você também não é tão ruim assim. É, sabe, eu tenho um pouco de prática. Droga, merda! O que foi? O quê? A porta da frente. Sam? Ele ainda tá vivo. É, por enquanto. Vamos. Foi um pouco, tipo... Merda, ele ainda tá vivo. Ah, só pra mergulhar com estilo. Tá tudo bem? Tá. Acho que vai ter inimigo aqui depois. Eu me lembro um pouco de lutar por aqui. Um sofazinho. Por aqui, cuidado com a cabeça. Vai andar esse erro ali. Ah, não é aqui. Uh, alguém desejava o mal pra esse cara. Uhum. Ah, outro bilhete antigo. Ah, fundador Condant. Sei que você ordenou que minha casa fosse saqueada e queimada. Seu irmão negou o envolvimento nesses atos, mas conheço a fala de um mentiroso quando escuto. Agora me falta uma espada, pois eu deixei em suas vísceras. Você tem até o pôr do sol pra devolver o que é meu, disse fundador England. Só pegando as fofocas aqui. Ah, aqui. Dragão, estamos na casa do Christopher Conden. Brota, short. Menina, se abaixa. Tão vendo eles. Então, na real, a ação que eu imaginava que ia ter ali, na verdade, é nessa tela aqui. Aqui dá pra mergulhar? Dá. Nunca pense. Ah, olha. Deu pra não ser visto. Quem diria. Tudo isso por um homem? Depois de tudo, você está mesmo me pedindo isso? Não sei se vai dar pra pegar essa aqui com calma, mas... Ah, tá deu. Nada por aqui, né? Nada. Nada. Ah, o problema é o cara em cima ali, então... Ah, olha, uma rota aqui. Não parece mesmo, será que... Não valeu a tentativa, foi bom. Até que pra primeira vida ali, a gente progrediu bem. Então, eu vou aproveitar e vou deixar por aqui, porque a gente está bem numa beiradinha de ação, já conseguimos virar pra outro capítulo. Fica um corte legal pra retomada aqui depois. Então, pessoal, agradeço a companhia de vocês aqui em mais um episódio da nossa série. E agradeço de novo o pessoal da Playstation Brasil, que saiu uma cópia antecipada do jogo pra cá. O pessoal do Voxel também, onde eu trabalho. E vocês conferem o meu review completo aqui na descrição também. Valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aqui, um abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.